Então queridos, eu quero agradecer a você que está se inscrevendo no meu canal, se inscreva, curte, deixe seu like se você gostou, tá bom? Vou estar louvando agora o louvor de Marco Antônio, eu vivi dentro de um calabouço, outras pessoas estão vivendo em um calabouço, ou muitos estão na caverna sem querer sair, mas Deus te convida a sair deste calabouço, Ele quer te ajudar, Ele vai estender a mão para você. Então permita-se ser ajudado, deixe Deus te resgatar, deixe Deus tirar você deste casulo, para que você possa dar frutos para o Senhor, amém? Vou louvar o Senhor Jesus com esse louvor e medite para a tua edificação. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair, para mim, ao fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez tudo para a minha vida acabar, mas apareceu um homem e estendeu a mão para me ajudar. Pois Jesus, o Nazareno, pois Jesus, o Filho de Deus, pois Jesus, o Carpinteiro, que me ofendeu e a vida me deu. Pois Jesus, o meu coração de Deus, pois Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração de Deus, pois Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Pois Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Pois Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Pois Jesus, o meu coração de Deus, pois Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. E a vida me deu. E a vida me deu. Me deu. Que Deus abençoe a sua vida. Receba a vitória em nome de Jesus.